Combate ao racismo, lei de cotas, para democratizar o Brasil. Quantos jovens negros e negras já se formaram aqui na universidade? Olha, ao longo desses 18 anos foram quase 5 mil jovens negros que se formaram e com uma alegria e uma satisfação incontida. 30% deles já efetivados no mercado de trabalho. Quando a gente vê cada vez mais os nossos podendo se formar, sendo médicos, engenheiros, a gente consegue ver que um futuro melhor é possível para nós e sendo um futuro melhor para nós, com certeza também um futuro para a nossa família. Você sabe que essa luta que se faz através da lei das cotas, essa luta que se faz através do combate ao racismo é uma luta imemorial e muitos atores se juntaram para torná-la mais fortalecida e mais robusta. E a Zumbi dos Palmares é parte dessa luta e é uma ferramenta importante dela. E quando precisou colocar de pé a Universidade Zumbi dos Palmares, nós fomos bater na porta de muitos amigos, de muitos aliados. E a primeira das portas foi na porta do Zaratini para pedir o apoio, para pedir a colaboração, a contribuição, para pedir para que eles se juntassem ao exército dos bons. Então nós precisamos de mais Zaratini para ter mais Zumbi dos Palmares, para ter mais ações afirmativas, mais cotas, mais justiça, mais igualdade e mais oportunidade para todos. Obrigado, obrigado.